O Centro Histórico de Cuiabá foi a fonte de inspiração de um jovem artista pernambucano. Ele vê nos contrastes urbanos a beleza e as peculiaridades da cidade e das pessoas que vivem nesta região da capital. A exposição Patrimônio em Detalhes do artista plástico Francisco de Assis apresenta 23 obras. São desenhos e gravuras inspirados no cotidiano de lugares e pessoas que interagem no Centro Histórico de Cuiabá. O conjunto de peças conjuga referências teóricas e afetivas que marcam o olhar do artista por uma parte culturalmente rica da capital matogrossense. Francisco de Assis dialoga entre as técnicas da aquarela, desenho com lápis de cor e xilogravura. A xilogravura em especial me chama muita atenção e eu gosto muito porque é uma técnica que de uma certa forma eu sinto que tem algo em comum com a minha origem. Eu sou paraibano e moro aqui em Cuiabá há cerca de nove anos e a xilogravura é muito difundida lá no Nordeste para ilustrar os folhetos de cordéis, na capa dos folhetos de cordéis que são impressos em centenas e etc. Os trabalhos são simples e familiar na aparência, mas carregados de sentidos. A minha infância eu ouvia o meu avô recitar versos de cordel e sempre via folhetos de cordel. Isso me chamava muita atenção, de forma que eu sempre notei que era muito interessante se fazer. Contudo, com força mesmo, tem uns três anos que eu me dedico à xilogravura e esses trabalhos são resultados também de cerca de dois anos trabalhando, fazendo alguns desenhos aqui sobre o centro. O artista veio para Cuiabá ainda menino. Hoje é estudante de arquitetura e urbanismo. Ele afirma ter um caso de amor por esse lugar. Desde os três anos aqui, andando pelo centro em algumas ruas e vendo algumas paisagens, algumas pessoas e algumas cenas que me chamavam muita atenção. Cenas de, às vezes, uma pessoa encostada na janela, o senhor como o senhor Benedito, que sempre fica aqui na Voluntários, ou de uma fachada que me chama a atenção pela arquitetura e pelos detalhes arquitetônicos. Eu sou estudante de arquitetura também, então acabo puxando um pouco o saco também para a arquitetura, que é algo que me chama muita atenção. A mostra é gratuita e pode ser visitada até o dia 10 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. O museu está localizado na Rua Voluntários da Pátria, número 75, no centro da capital. O museu está localizado na Rua Voluntários da Pátria, número 76, no centro 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 da Pátria, número 77, 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 no